Ela gosta dos maluco porque nos em vulvidão Ela gosta dos maluco porque nos em vulvidão E bimbinho sabe que o rei da capucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E bimbinho sabe que o rei da capucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E bimbinho sabe que o rei da capucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E bimbinho sabe que o rei da capucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E bimbinho sabe que o rei da capucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E bimbinho sabe que o rei da capucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E bimbinho sabe que o rei da capucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão